Bom dia pessoal, vocês vão estranhar um pouquinho o conteúdo do vídeo, mas eu não posso deixar isso passar em branco. Este não é um vídeo de propaganda, muito pelo contrário, vocês vão se surpreender com o que vocês vão ver nestas imagens. Estávamos de passeio em São Paulo e fomos na casa da tia da minha esposa. Como ela não estava, resolvemos passar no shopping, SP Market, e compramos ali alguns itens, que por sinal, pouco tempo depois já está apagando aqui, mas eu tirei foto, tá? Já está apagando, compramos estes chocolates, compramos dois para minha filha e um para minha cunhada, e trouxemos para presentear. E minha filha pegou este aqui e foi para a casa da amiga dela, e lá elas abriram, e na hora que estavam comendo, a amiga dela percebeu que tinha uma larva. Aí ela foi imediatamente, me mandou uma mensagem, pai olha o que tem, me mandou estas fotos aqui que eu vou mostrar para vocês. E eu pedi para que ela não jogasse fora, guardasse, e está aqui até hoje, eu não coloquei na geladeira, porque eu não tive coragem de colocar isso na geladeira. Não é questão de validade, viu pessoal, estava dentro da data de validade, e também é muito lacrado, não foi questão de acondicionamento, de transporte, este aqui estou deixando ele lacrado na geladeira. Não tinha este fungo aqui, mas aqui dá para ver as larvas se decompondo, tem uma aqui, tem outra ali, tem uma ali na frente. Está aqui, para qualquer um ir fazer perícia, está lacrado, este aqui nós filmamos a abertura, foi para minha cunhada. Não vai ter não, não vai ter não, não vai ter sim, tem sim. Tem sim, tem sim. Tem o que? Tem uma aqui de larvas. Olha ali, dentro lá, aqui ó, teia de aranha. Nossa! É, aqui tem um bicho que a gente não tem aqui. Os dois, será que os três vai estar? Teia de aranha dentro? No meu tinha teia de aranha também. Ela tinha larvas. Tinha um monte de larvas. Viva! Essa aqui já era a larva, né? Se transformou no bichinho lá já. Da onde você trouxe? Da Americanas. No Shopping. SP Market. Tem o... Coisinha. E tem a nota fiscal. Tá. E tem a nota fiscal. Você compra aí um produto com a marca famosa, achando que tá levando um bom produto, na verdade você tá colocando sua família em risco. Isso aqui pode causar uma infecção, até mesmo levar à morte, tá? Sabemos que dificilmente isso vai dar em alguma coisa. O brasileiro come papelão nos embutidos, toma bicho em decomposição em refrigerante famoso. O brasileiro é sempre tratado como lixo, né? E nada acontece com as grandes empresas. Mas como está chegando o Natal, e é uma época que vai vender muito chocolate, eu quero prevenir. É um vídeo de utilidade pública. Pelo menos fique aí o alerta, para que as pessoas venham a ficar mais atentas, tá? Que nós só somos acostumados a levar paulada, né? A sermos enganados. Eu mesmo nunca processei ninguém na vida. Talvez este seja o momento, quem sabe? Então espero que vocês compartilhem. Fiquem atentos. Verifique, tá? Verifique bem a nota também. Tivemos aí uma amarga surpresa. Eu espero que vocês compartilhem, tá? Faça que isso chegue nas mãos de quem realmente entenda. E saiba aí os procedimentos a serem tomados, tá? Qual o passo, o que eu tenho que fazer. A que está lacrada aqui, tá? O que eu tenho que fazer com ela. Manter na geladeira. O que eu faço com isso, tá? Espero, conto com vocês. E até mais. Fiquem com Deus. Várias vezes você passou, né? É porque eu clicava no meio achando que ia... Meleu. Tanto cá? Vai parar. Bem doce esse chocolate. Uh-huh. Você ouviu? Obrigado.